Vamos ver o Souza, abre o espaço pra bater, colocado, golaço! Gol! O do Fluminense! É meio sozinho ali o Rafael Moura, tem que se virar, conseguiu boa bola pro Deco, se livrou da marcação, rolou pro Emerson, bate pro gol, desviou! Gol! O do Fluminense! Olha a tentativa aqui pela direita, passou bem Serginho, ganhou, tocou mais atrás, de primeira, o Paulista levantou, toque de cabeça sobre o desvio, gol! O do volta redonda!